Gente, antes do vídeo começar rapidinho, eu queria pedir um favor pra vocês, vocês já estão acostumados aqui, entendeu? Tem um amigo meu chamado Igor, que criou um canal agora de viagem, gente. Te mostro no caminho e nome. E lá ele tá dando várias dicas de viagem pra você viajar muito barato. Se você não tem como viajar, é pobre que nem a gente quer. É muito legal pro entretenimento, que é uma coisa que a gente não tá dando negócio do acesso. Ainda, né? Glória a Deus. Deus vai prosperar nossa vida, espero. Então, por enquanto, que a gente não tenha acesso, a gente vê os dele. Pra quando a gente desviar dinheiro, que Deus vai, né, ajudar a gente. A gente vai ter as diquinhas pra ir, entendeu? Juro, gente, ele é muito legal, o canal dele é muito maneiro. Tem coisa lá que ele ensina, que tu viaja quase que de graça. Vou deixar aqui passando o canal dele, tá com 400 e pouquinhos inscritos. Vamos mostrar como é que a gente é, né? Subir o canal dele pra ele ter mais reconhecimento, que é o sonho dele, né, gente? Ele é meu amigo, quero ajudar. Quem fizer isso, me manda o print lá no Instagram, que eu vou estar seguindo alguns de vocês lá, tá bom? Se inscreve aí e me manda o print. Vamos pro vídeo agora. Oi, gente, tudo bem com vocês? Acho que tem alguém um pouco empolgada que tá aparecendo no YouTube, né, minha filha? Pois é. Gente, é o seguinte, hoje é o dia que eu vou fazer a faxina na minha casa. Primeira faxina que eu vou dar lá. Passar duas semanas tá tudo sujo de novo. Mas a faxina que eu vou dar agora é coisa de obra mesmo, sabe? Tá tudo muito poeirado, muita coisa de tinta que tá lá. Aquelas por, lembra, não tu? Aqueles armários que tá lá que não tinha que tá lá. Aí eu vou tirar isso tudo e colocar os devidos móveis. Ê, Jennifer, pode pular, minha filha. Botar os devidos móveis nos seus devidos cômodos que eles têm que ficar, entendeu? Que tá tudo fechado, cheio de caixa. Já depois disso, vou mandar montador pra lá, acho que vai pintar também tudo de novo. Não sei, gente, tá tratando como é difícil, entendeu? Esse negócio de mudança. Aí daqui a pouco, meus amigos vão chegar aqui que eles vão me ajudar, graças a Deus. Que eu não conseguiria sozinha, não. E agora eu vou resolver uns B.O. antes, entendeu? Da casa ainda, mas vou resolver antes. E vocês vão ver em outro vídeo, tá bom? Porque eu tô dividindo em temporada isso aqui, tá melhor que a Netflix. Já vim aqui pegar meu friend que tá comigo, entendeu? No meio do caminho, a gente foi e voltou. E vai vir pegar ele, gente. Tá uau, minha filha. A gente tá com uma viagem só, fazendo 399 mil coisas. Já comprei aqui uma vassoura pra faxina. Não, minha mãe, ela pega um rodo pra me dar de presente e me dá um rodo quebrado, entendeu? Não, não preciso comprar não, minha filha. Deixa aí. Ela jogou fora. Gente, a gente tá indo agora, entendeu? Tá o povo aqui já. Eu tô saindo no colo do Tauã. Tá o Juan aqui. Tá a minha mãe aqui, ó. O Uber particular. Sempre. E aí, e as vassouras também. Que é a companhia da Milena. E aí, vou contar o babado pra vocês. Tô com a mão até ralada, tá vendo? Eu... Eu fui correr. Tipo assim, minha mãe, bora, bora. Tô com pressa, eu fui correr. Aí, o que aconteceu? Eu nem sei direito. Eu tropecei no meu pé, virei o pé e caí muito feio. Eu caí, eu fui caindo em câmera lenta, assim, igual uma banana podre. Aí, como se não bastasse eu cair, dando o chão rindo. Caralho, que coisa pesada. Como se não bastasse eu rindo, minha própria desgraça, o que acontece? Minha mãe deixou a vassoura cair na minha cara, pegou no meu nariz. Aqui, tô com o nariz doendo e com a mão ralada agora. Tá bom pra mim. Um tour com eles, entendeu? A gente vê que a gente espera, né? Só se for. As coisas, ó, tá vendo que eu gravei pra vocês? A gente já tá aqui. Gente, olha a podridão que tá isso aqui. Tá ótimo, filha. O que vocês acharam? Fala, vai, dá suas. É rinite que você quer rosa. O que você achou, Juan? Bonita a casa. Tá, tá bem rindo. Só tá bem sujando. Tá bem, muita mão de obra, entendeu? A gente tá fazendo o que agora? A gente tá pegando isso aqui, que tá lá dentro da casa, na cozinha. Trazendo pra cá e o moço, a dona, tá pra outra casa do lado. Que tá terminando ainda. Muito forte, o que é isso? A gente vem trazer os armários, ó. Essa aqui é a casa do lado. É igualzinha, não muda nada. Eu tô vendo esse blindex cair. Gente, tá a cara que isso vai cair. Não vai dar certo. Vai, meu Deus. Ai, Cristo redentou. Ela tá falando muito, falou demais. Depois o povo fica se iludindo. Não, fica postando no Twitter. Ai, querido, eu vou ser amiga da minha mulher. Vem aqui ser amigo dela. Vem com você ver o que que é. Acostei. Maísa, amiga, prima, cadê você, meu de donto? Cadê? Gente, não quero mais brincar de casinha, entendeu? Muito mais difícil do que eu tava pensando. Essa vida não é pra mim. Caraca. Gente, ainda bem que eu trouxe meus amigos, porque eu tô perdida. Igual não sei o que, sério. As coisas estão tudo aqui embaixo. Eles estão limpando lá em cima. Eu tô resolvendo os negócios da casa aqui embaixo. Eu não sei mais o que faz a minha vida, gente. Tá muito difícil pra mim. Gente, a gente tá igual dois condenados. Eu não tava passando o porno nesse ágio o leite inteiro na cozinha. A Maria Clara vir e fala. Não é melhor eu passar, passou. Ela fala isso pra agora eu pegar o rodo. Muito inteligente, minha filha, né, minha filha? Ela tá falando, hein, gente? Você tá me escutado. É isso que a gente passa, seu amigo dela. Não chama pra tomar um suco. Não, meu irmão, a gente tá me escutando, meu irmão. Como está sendo pra você essa experiência, mulher? Uma merda. Eu tô me sentindo uma escrava. Caraca, muito obrigada. E você, Moan? Passatinho. O Moan tá gostando de tereu, né? Ele é o mais mandando do mundo dele, meu irmão. O Moan tá igual assim, tereu, tudo pra mim. Atualizações de pessoas que estão trabalhando muito, entendeu? Já limpamos isso aqui tudo da cozinha. Tá, mas a gente tá só no banheiro comigo. Tá o banheiro aqui fora podre, olha isso. Tava muito pior, mas ainda tá podre. Como é que tá saindo com essa experiência? Não conta. Muito bom. Muito bom. Graticante. Calma aí. Eu não sei vocês, mas parece que a gente faz coisa lá embaixo e parece que nada tá bom. Não, aqui ainda tá bom, sabe por quê? Porque aqui não tem ninguém sujando. A gente limpa o chão, eles vão fazer assim, ó. A gente tá jogando o chão aqui, por isso que eu esperei eles descerem. Caraca, tá difícil. A gente tá limpando o vasculhante, o vaso, porque senão... Arrasaram nesse quarto, hein? Que isso! Olha isso. Vou até dar uma andada pra sentir. Vou até pegar todo o chão do seu pé. Ai, tá sendo barro. Leva mal não, gente. Mas a nossa limpeza, ó... Arrasou. Mica tá lavando o banheiro. O outro quarto. Arrasamos. Leva vida de empreguete. Eu pego as sete. Um dia de semana, salto alto. Não sei, não. Como é que tá, Tauan? Sua vida? Muito bom. Tá ótimo. Tá igual uma cinderela pra poder ir pra fechinha. Isso aí. É um jeito. Sai direitinho, tá? Direitinho. Olha o que nasci. Olha o que nasci. Olha, volta ali que tá suja aí. Calma. Fiscal de obra. Faltireira. Caralho, gente. Não tá doando. Não tá doando. Tô adorando isso aqui, ó. Medo brincadeira. Obrigada, Deus, pelo mesmo tempo. Como é que tá, gente, velho? Tudo se morre. Você sabe reclamar. Nem se mudou, já tá aparecendo minha mãe reclamando de tudo. Só eu limpo essa casa. Só eu faço tudo. Ninguém faz nada. Ninguém faz nada que preste. Meu Deus. O cara não veio sempre dessa vez. Salva esse vídeo, hein, galera. Vocês nunca mais vão ver isso. Meirene fazendo alguma coisa. Gente, tá ficando com cara de casa, que ela falou. Já botou uma geladeira no lugar. Ela não, né? Os meninos que carregaram nas costas, tá? Eu acho que limpa o fogão. O fogão. A única coisa que ela fez foi arrancar esses papeizinhos. Vocês estão vendo? Que tá colando ali. E a gente vai ajudar, mãe. Ah, então. Ela não fez nada sozinha. É isto. Quem tem amigos tem tudo. Quase no final, galera. Tudo veio pra cá, tá vendo? Ainda vai montar. Aqui, ó. Ficou desse jeito. Cadê a luz? Ali também, ó. Já limpou, colocou a máquina de lavar. Gente, que coisa linda. Acabamos aqui, entendeu? Vou mostrar pra vocês. Derrotados. Derrotados. A sala ficou assim, entendeu? O Xander tá um pouco cagado. A gente não passou pano, porque o Espedeiro vai vir de novo. Aí ficou assim de novo. Tem que montar. A cozinha. Vou falar em cima pra vocês agora, que tá tudo limpinho. Subi nas escadas. Ó, as coisas da cozinha ainda tá aqui, porque aqui em cima eu não quero que ninguém mais venha. Mas vão ter que vir, entendeu? Porque os Espedeiros fizeram a porta, a porta não fecha. Eu nunca vi alguém fazer uma porta e não testar se tá fechando. Que loucura. Então foi isso, gente, ó. Tá não, 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 tá não, não. Tudo bem limpo. O banheiro ficou limpinho também, ó. Tá dando. Uma gracinha, o amor de Deus. Virando pra cá tem a porta do estúdio. Aí a gente já colocou as coisas aqui, que vai ser do estúdio mesmo. Meu espelho camarim. DMWI, entendeu? Vou dar os contatos aqui, pra ver um vídeo maior depois. Minha poltrona tá aqui na estufada, acho que estocou pra mim, que eu tenho que passar um coninho que eu já sujei tudo. Aí aqui, ainda tá tudo sujo. Tem que ser só depois mesmo. E ficou assim, galera. Gostaram? Finalizando, serviço acabado. Deixa eu falar pra vocês. Destruídas. Destrué, des... Acabou o passinho. De novo, ele aqui... Virou banquinha. Perna dele que lute, virou que virou banco. E você, Juan? Morro, estou. Gente, a gente tá morto. Que horas são agora? Sete horas. Sete e três. E a gente veio que horas, não menos, sabe? Duas e pouca. Duas e pouca. A gente que lute mesmo. Minha mãe de Uber de novo. Glória a Deus. E é isso. Mulher, esqueci de finalizar o vídeo. Homem também, né? Que tem também. Mas é isso, gente. Faxina na minha casa, entendeu? Aí vou postar agora outro vídeo pra vocês. Mostrando o que eu já mudei lá na casa. Porque, assim, depois dessa faxina, muita coisa aconteceu que vocês ainda não viram. Então se inscreve no canal. Ativa o sininho quando eu sair. Você já vê correndo. Me segue lá no Instagram que eu tô mostrando também. Costo pra vocês. Ao vivo, por lá. É isso. Um beijo. E, gente, obrigada pelos 800 mil inscritos, tá bom? Aí agora a gente faz o quê? Chega a 900. Porque em um milhão, eu faço uma tatuagem. Em monagem a vocês. Tô aguentando mais no tatuá ela. É isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau.